Reset, a mecânica que você tenta fazer toda hora e falha miseravelmente, mas seu amigo é um completo profissional e você fica se perguntando, por que meu reset não sai como dele? O reset é mais complexo do que vocês pensam e até esse vídeo vocês achavam que era a mecânica que o Yanks mais usava né? É, tenho mais notícias. Mas você não entrou nesse vídeo aqui para ter um choque de realidade, e sim para aprender a fazer o reset e descobrir o por que que o seu reset parece um toletão de bosta. Ao contrário dos outros 3 vídeos tutoriais que eu trouxe aqui no canal, a mecânica do reset depende de um fator principal que você não tem domínio 100% dela, o posicionamento do seu carro assim que você pega o reset. Vou tentar ilustrar para vocês, algum reset seu parece com esses que eu vou mostrar agora? Todos os erros que eu acabei de mostrar são erros diferentes e eu vou explicar cada um deles para vocês. Tivemos erros de flick, posicionamento do carro e controle de boost. Você pode ter achado que os 3 erros foram por um motivo só, mas não, eu avisei que o reset era mais complicado que isso. Quero que vocês observem agora esse erro que eu mostrei para vocês em câmera lenta. O por que que vocês errariam esse reset e esse posicionamento? Observe que o carro está indo rápido demais para a bola e isso é totalmente errado. Para você pegar um reset bom, você precisa soltar o boost e encaixar levemente na bola. Isso fará com que o seu carro não perda o equilíbrio e você não seja jogado ou repelido pela bola para outra direção. Perceba aqui, de tanto soltar boost, eu bato na bola e continuo caindo para baixo. Isso se deve porque eu estou muito rápido para esse reset. Como eu estou muito rápido, a bola não aceita o domínio do meu carro e simplesmente me joga para baixo. Isso por causa da velocidade. Conseguiram entender? Agora eu quero que vocês olhem atentamente a esse segundo lance. Quero que vocês observem novamente só que com outros olhos. Nessa play eu faço a bola sub primeiro e depois eu saio da parede. Eu saio apertando e soltando o botão de boost. Isso para manter a velocidade boa para o encaixe. Encaixando a bola eu faço o reset com o flip diagonal rápido. Eu faço o flip rapidamente pois o encaixe foi perfeito. Se não fosse, eu teria que dar o delay até que o carro ficasse numa posição boa para flipar. Vamos olhar agora analiticamente cada movimento. Eu estou indo na bola e eu não estou soltando o boost aqui. Eu simplesmente paro de soltar o boost e encaixo com a bola perfeitamente. Eu estou no ângulo inclinado com a bola. Isso porque a minha situação aqui era que meu adversário estava rushando em mim. Então meu plano era subir a bola para eu conseguir fazer um dunk depois. E deu certo. Então, por causa desse ângulo, eu fiz um flip diagonal para frente. E assim saiu a bola corretamente. Conseguiram perceber a diferença entre as duas jogadas? A primeira não teve posicionamento nem controle de boost necessário para você aplicar o reset. Na segunda teve posicionamento, teve controle de boost e o flip perfeito para a ocasião. Estou aqui no jogo, estou aqui no freeplay, só para recapitular aqui e deixar todos os pontos no ziz. O que acontece então até o momento? A gente tem três principais causas do que faz você errar o reset. A primeira é o controle de boost. A segunda é o posicionamento que você fica até encaixar a bola. E o terceiro é o flick. Então, eu vou seguir agora com vocês a como melhorar esse boost management para vocês realizarem o seu reset corretamente. E aí rapaziada? Estou aqui num freeplay, que eu fiz um reset para explicar para vocês todos os passos. O passo de controle de boost, o passo de posicionamento de flick, passo a passo aqui para vocês, para vocês conseguirem pegar a ideia. Beleza? Então o que eu fiz? Vocês podem perceber que no boost management, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Tem duas etapas do seu aéreo até você alcançar a bola para você fazer o posicionamento para o reset. Qual que é os dois passos? É o boost de alcance, ok? Para você alcançar o ponto futuro da bola. Nunca mire a bola, mas sim aonde ela vai parar. É o boost que você solta primeiro para alcançar a bola. E o segundo é o boost de ajuste com posicionamento. Posicionamento de boost management, boost management, não sei falar. Os dois estão muito interligados, sabe? Então um auxilia o outro. Então vamos lá. Para vocês verem aqui, eu solto o boost. Esse primeiro boost que eu soltei é um boost de alcance. Solto pequenos boosts aqui só para eu não perder a velocidade. E para eu ajeitar o meu carro ali para ficar num posicionamento bacana. Então vamos lá. Soltou o boost de alcance. Soltou o boost para alcançar um pouco e melhorar o posicionamento, ok? Esse último boost aqui foi mais um boost de ajuste. Então o carro fica perfeito e eu pego o reset. Você pode perceber aqui, como a bola estava mais fraca do que a minha velocidade, eu estava um pouco mais rápido, ela dá uma espichada para fora. Eu percebo isso. Como eu meio que erro esse domínio, não erro, mas não é um domínio perfeito. A bola acaba pingando no meu carro. O que eu faço? Com o boost restante que eu guardei, eu espero o tempo certo até eu conseguir, até o meu carro ficar perfeito para o flip. Vocês precisam saber aonde o seu carro vai parar quando você der o flip, ok? Isso é de extrema importância. E eu já já vou chegar no free play para ensinar isso para vocês. Eu já sei aqui aonde o meu carro tem que estar para o meu flip funcionar. Então eu espero mais um pouquinho e flipo. Assim o meu carro já vai com a bola e eu acerto em cheio para o gol. Então é isso, rapaziada. Algo muito simples, ok? Vocês só precisam ter um pouco mais de paciência e observar mais a bola e o seu carro, tá? Então vamos lá. Eu solto o boost de alcance aqui e paro, certo? A partir de agora é só o boost auxiliar para eu continuar no ar, não perder velocidade, ok? E para eu ajeitar o carro na bola. Ajeitei, peguei o reset aqui, fechou? Peguei o reset e eu vi que a bola subiu. Aqui eu espero um pouco. Eu já sabia que ela ia subir, mas eu espero um pouco. Por quê? Agora eu preciso saber qual posição que o meu carro deve ficar para eu acertar o flip. Eu ajeitei o carro para eu flipar, ajeitei ele, flipei e fiz o gol, ok? Então é exatamente isso que vocês precisam ter, mano. Bom, depois que eu terminar de explicar o free play, eu vou mostrar algumas perguntinhas para vocês também, tá? Fiquem aí. Pessoal, estou aqui no free play, tá? Para ensinar um negócio para vocês que eu quero que vocês treinem, tá? O treino é o seguinte. Vocês vão subir a bola, pular e buscar a bola depois disso, tá? Sem soltar a boost. Você só vai soltar o boost depois que você buscar a bola, ok? Então você vem aqui, sobe a bola, flipa e depois você começa a dominar a bola ou fazer alguma coisa, certo? Isso por quê? Isso vai dar uma noção para vocês do seu flip, aonde ele para, tá? Então faça isso algumas vezes quando você estiver no free play, entre as partidas. Começa a fazer isso, tá? Sem usar a boost aqui, só depois. Depois, eu quero que vocês saiam com o flip, assim, porque isso vai ajudar vocês a ter um controle melhor do seu flip, tá? Vocês vão ter uma visão melhor do flip, saber aonde ele vai parar e assim vocês conseguem até aplicar isso na partida de vocês, tá? Então é muito importante para o seu reset sair bom, ter essa noção de onde o seu flip para. Isso porque ele é essencial em diversos momentos da sua gameplay. Então eu peço que vocês treinem isso, tá? Esse read do flip, né? Sabe aonde seu flip para? Porque vocês vão errar bem menos os flips quando vocês fizerem esse treino, fechou? Qual é a velocidade que eu devo estar? A velocidade do carro depende da velocidade da bola. Isso, pois você precisa acompanhar a bola e não acelerar ela. Mas, em 90% dos casos, a velocidade deve ser uma média lenta. Para nível de comparação, deve-se estar mais ou menos na mesma velocidade de como se seu carro estivesse andando normalmente, sem usar boost. Em qual situação eu preciso estar rápido e em qual outro eu preciso estar um pouco mais lento? Para resets com velocidade rápida, serão feitos somente quando você quiser fazer um bouncing na bola. Ou seja, você vai bater de barriga na bola para que ela vá para a parede e volte para você. Assim você pode finalizar o gol com um flick forte e rápido, ao invés de um dunk mais lento comum. Agora, se você não tem essa finalidade de dar bouncing com o reset, ela deve ser mais lenta. Não quase parando, mas na velocidade que falei na pergunta anterior. O hit da bola vai depender da situação que você se encontra. Olha só que novidade. Por exemplo, seu inimigo está rushando em você por baixo. Você precisa subir a bola, então o melhor hit seria nessa parte, em azul, para você conseguir subir a bola. Certo? Assim você pode fazer um flick diagonal para frente e subir ela. Quero deixar algo claro para vocês. Muita gente acha que você deve pegar o reset sempre na parte de baixo da bola. O que não é verdade. Um bom posicionamento de reset são mais nas laterais diagonais da bola e não propriamente embaixo dela em si. Está na tela uma repartição da bola e os flicks que você deve fazer em alguns casos. Não são somente esses posicionamentos, pois existem resets que você pode pegar na parte de cima da bola e etc. Mas esses são os principais e para você que está com dificuldade, vale ressaltar esses aí. Também vale ressaltar que a direção e força da bola vão depender do seu flick. O que a imagem representa não é uma regra, mas sim uma orientação para vocês. Lembre-se que, mesmo que você erre o hit, o posicionamento do seu carro, você pode consertá-lo com o delay flick. E eu vou passar agora para a última parte. O flick. Quando devo flickar? O flick é completamente ocasional. Isso vai depender da ocasião que você está realmente. Quando você pegar o reset, veja se você acertou o posicionamento. Se sim, você já pode dar o flip conforme a orientação anterior. Se não, espere um pouco mais até que seu carro se alinhe para um chute melhor. Devo flickar rápido ou com delay? Isso também é ocasional. Se você errou o posicionamento ao retar a bola, faça um delay. Pois assim você tem tempo de converter o seu carro no ar e dar o chute para ele sair mais forte do que se você flickasse rapidamente. Flickar rápido será para ocasiões quando você acertar o hit perfeitamente, logo de cara. Você vai pegando o feeling desse flick com o tempo. Por que que meu flick sai fraco? Porque você não acertou o tempo para dar o flick. Simplesmente isso. O tempo de flickar é o mais importante e o que mais demora até você dominá-lo. O que você pode fazer para melhorar isso é ficar fazendo resets aleatórios no freeplay. Isso vai te ajudar muito a ir pegando o ritmo. Observe mais seu carro antes de dar o flick. Observe se ele está em um bom posicionamento. Se ele estiver alinhado para um chute, você flica. Se não, você dá um pouco mais de delay, arrume o carro com um pouco de boost e flick. Essa realmente pessoal é a parte mais demorada até você pegar. O feeling do flick. Que é você saber quando você pode e não flickar. É realmente o mais demorado. O que você pode fazer para melhorar isso é ficar fazendo resets aleatórios no freeplay.